Eu não espero o carnaval chegar pra ser padia, sou todo dia, sou todo dia. Eu não espero o carnaval chegar pra ser padia, sou todo dia, sou todo dia. Fala galera, eu aqui mais uma vez, Peterson entretenimento. Hoje eu estou aqui pra mostrar um pouco do meu mundo pra vocês. Hoje eu estou aqui na minha laje, que eu posso. Mentira. Estamos aqui hoje pra fazer uma festinha, estamos aqui hoje pra um almoço magnífico. Eu tô aqui vendo os negócios pra tocar Fifa, essa coisa sem graça que eles soltam. Eu odeio isso, eu prefiro mil vezes um futebol do que soltar com a Fifa, porque pra mim não tem graça. Confesso que estou morrendo de medo de estar aqui na laje, porque me mudei aqui pra cá há pouco tempo, sabe? Mudei já tem uma semana. Eu não conheço nada aqui, eu tirotei uma beça. Ontem minha filha do babaca não tava assim, meu Deus. Tô assustada, né? Mas hoje eu só tô aqui mesmo pra mostrar um pouco do meu spa, mostrando que Peterson entretenimento está de volta, que vão ter mais vídeos novos. Eu já tenho um vídeo, agora só falta editar. E que eu quero que vocês fiquem presente no meu dia a dia. Eu quero que vocês mandem pergunta pra mim poder estar respondendo nos próximos vídeos, mandando desafios, pra que eu possa estar cumprindo os meus desafios e eu cumpro com a minha palavra. Pode ser a maior vergonha, só não me peça pra sair pelado pela rua, porque isso daí já é um abuso, né, Mona? Senão eu vou ser preso, imagina eu preso. A bicha é presa e pobre é foda. Aí fudeu, você tá ligado, né? Mas é isso, gente. Mandem pergunta, mandem desafios, compartilhem nas redes sociais, que certamente eu vou estar mandando muito mais vídeos novos pro meu canal. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês possam estar me ajudando aí a divulgar o meu canal. Não quero ficar falando de divulgação de canal não, senão o povo vai pensar que eu só tô aqui pra querer divulgar canal. Eu só quero que vocês vejam um pouco do meu mundo, entendeu? E que façam um pouco parte da minha vida. Quero poder estar aí fazendo novas amizades, participando de muitos eventos, porque é um sonho que eu tenho. Eu gosto muito de eventos, gente. Vocês não têm noção, só não me chamam pra feira de livro. Pelo amor de Deus, eu detesto ler. Pra mim, livro é uma perdição. Gente, qual é a graça de Souta Capiva, velho? Não tem graça nenhuma de Souta Capiva. Eu acho engraçado que vocês ficam olhando tudo com sua cara, né? Tipo assim, hum, tem gente nova lá, ah, ela é viada. Mas só que eu não dou confiança. Por que, meu amor? Pra pobre, gente, dá dinheiro, mas não dá confiança, que é bem melhor, te garanto. Porque é bom, tá 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 bom. Então, mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo domingo, nesse domingo maravilhoso, dia 23. E que vocês possam estar aí sempre gostando do que eu falo e do que eu faço. Os moleques daqui, meu amor, estão botando funk, ó. Estão botando musicão. Estão acabando com a minha gravação. E, ó, é áudio do WhatsApp. Eu vou até parar, porque vai ser um negócio de tráfico. De surpresa. Tchau, galerinha. E até o próximo vídeo.